O Ministério Público Federal propôs a ação questionando possíveis irregularidades na aplicação de verbas para execução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal na Prefeitura de Palmas, em Tocantins. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo com base no entendimento de que o MPF não poderia ter apresentado ação, já que o programa não é financiado exclusivamente pelo Governo Federal, contando com aportes também dos estados e municípios. O MPF então recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o recurso, a relatora desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso destacou que o entendimento do tribunal sobre a questão é de que a fiscalização da aplicação da verba do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, está a cargo do Tribunal de Contas da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ainda segundo a magistrada, por envolver a aplicação de verba da União, o MPF tem interesse e legitimidade para propor a ação, que busque resguardar a correta aplicação dos recursos. O processo retorna agora à vara de origem, para o julgamento do mérito da questão.